Não fica assim não, minha filha. Como é que você quer que eu fique, pai? Você tá vendo o que a mamãe tá fazendo comigo? Filha, você tem que reconhecer que a sua mãe tem as razões dela. O Caio não é a dona Nádia. Ele não pode ser culpado pelas coisas que ela fez a gente passar. Não é ela. Mas de uma certa maneira, ele é a dona Nádia. Não tem como a gente separar um do outro, filha, como você tá querendo. O problema da mamãe não é com o Caio. É com a dona Nádia. É tudo por causa dela. Tudo porque a mamãe acha que foi a dona Nádia que mandou atirarem nela. Se esmou, pronto. Mas você também achava isso. Você falou. Não. Não. Eu disse que ela era bem capaz de fazer uma coisa dessa. Não que ela fez. Bem capaz. Isso é diferente. Tem muita diferença. E se tivesse sido ela, convenhamos, se a dona Nádia tivesse feito esse atentado contra a sua mãe. Digamos que seja verdade. Mesmo assim, você ainda queria ficar com o Caio. Hein, minha filha? Hein, Yasmin? Me diga. Você ainda gostaria de ficar com ele? Não, né, pai? Se tivesse acontecido uma coisa dessa... Não. Claro que não. Eu vou falar com a sua mãe.